Quartel Canvete Produções apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco Gigantomaquia A História de Mei A mitologia é a própria sistematização da cultura e de suas ramificações desde o surgimento da humanidade. É por definição algo tão vasto que nem o mais dedicado poeta épico poderia narrar cada uma de suas histórias, e com certeza seria impossível reunir todos os relatos em um mesmo livro. Por estar em evolução constante, nela coexistem teorias dispares e até contraditórias, e qualquer esforço em discutir ou alinhar as diferentes versões não seria mais do que um divertido passatempo. Na antiguidade, os gregos eram chamados de helenos, ou povo de Elas, forma como se referiam à sua terra natal. Até os dias de hoje, a Grécia se intitula República Helênica, cada vez que sua delegação de atletas lidera o desfile de abertura dos Jogos Olímpicos. O nome que usamos tem origem latina e foi adotado inicialmente por estrangeiros. Na verdade, a palavra Grécia só existe na língua portuguesa, sendo traduzida de diferentes formas em outros idiomas, como Grace em inglês. Essa confusão é mais comum do que se pode imaginar. Os japoneses, por exemplo, chamam sua terra de Nippon ou Ninhon e não de Japão, e suas variações, dependendo da língua como o país conhecido no resto do planeta. Conta a mitologia que o mundo como nós o conhecemos teve início quando Zeus provocou um dilúvio para destruir a humanidade. Ele era o mais poderoso dos deuses gregos e considerava a espécie humana cruel e medíocre. Apenas um casal conseguiu escapar dessa catástrofe de Eucalião, filho do sábio Titã Prometeu, aquele que dera aos homens o fogo. Até então, um dom exclusivo dos seres imortais. Epirra, filha de Pandora, a primeira mulher que recebera dos deuses inúmeros presentes. O primogênito desses sobreviventes recebeu o nome Heleno e se tornou o lendário pai do povo grego. O santuário A morada da deusa Atena não fica muito longe de Atenas, a maior cidade da Grécia, mas não aparece em nenhum mapa conhecido dos homens. É uma montanha sagrada completamente isolada do resto do universo, separada do nosso mundo por estrelas e grossas camadas de nuvens. Nem mesmo os mais avançados e precisos satélites de espionagem seriam capazes de encontrar esse lugar, inteiramente coberto pela vontade superior dos deuses e protegido por barreiras divinas que repelem qualquer tipo de interferência externa. Esse é o santuário, cuja existência está além da lógica e da compreensão humanas. Procurar por ele é o mesmo que buscar a Deus e duvidar de sua existência, algo tão perigoso quanto questionar o Criador. Sua pergunta fica sem resposta. Ela está sozinha no Observatório Astronômico, um espaço circular ao ar livre localizado no cume da montanha. O céu noturno lembra um planetário, límpido e povoado de estrelas, como se a terrível poluição urbana de Atenas não existisse. No piso sob seus pés, há um mosaico delicadíssimo de um mapa duodecimal indicando os quatro pontos cardeais. Áries, touro, gêmeos, câncer... É como se as estrelas estivessem caindo da Via Láctea. Yuri está em pé, no Poço de Observador Estelar. De novo! Outra estrela cai, rumo ao oeste. Todos os seres humanos nascem, morrem e reencarnam de acordo com os desígnios das estrelas. Observá-las é uma forma de enxergar melhor o nosso mundo. Em nenhum momento Yuri desvia seu olhar atento do céu. O Mestre Nicole bem que poderia estar aqui, mas foi ao teatro com aquele garoto bonitinho. No alto do firmamento está o triângulo de pontos brilhantes formado por Deneb, Vega e Altair, estrelas das constelações de Cisne, Lyra e Águia, respectivamente. Há um espaço opaco no mapa estelar, logo abaixo da constelação de Vigem, que está perto de se esconder no horizonte. É nesse pedaço de céu esvaziado que Yuri vê estrelas caindo em frangalhos, formando uma cauda em chamas. Não tem jeito, preciso avisar a Atena. Ela é oficialmente auxiliar do santuário, e essa é sua missão. Yuri chama a deusa, dizendo seu nome em voz alta. Atena existe em carne e osso, assim como seus cavaleiros. É a deusa protetora do amor e da paz na terra, e se faz presente nessa região sagrada. Num sobressalto, Yuri sente a chegada de um instinto assassino. Um arrepio percorre sua espinha, uma sensação real como a lâmina de uma faca contra sua nuca. Um inimigo. E ela está bem na mira dele. Mas como? Eu nem percebi. Pensa a transtornada. Você é uma amazona! Diz o invasor. Sim. Sou Yuri de Sestante. Paralisada, ela não tem alternativa se não falar com estranho às suas costas. Você tem consciência de que invadiu o santuário de Atena? O invasor não responde. Yuri se sente ainda mais acuada, sabendo que fez uma pergunta idiota. Ninguém penetraria a região sagrada por acaso. Seria impossível ultrapassar suas redomas espirituais sem querer. Quem enviou você? Toda mulher deve usar a máscara para poder se juntar aos cavaleiros, abandonando completamente a sua feminilidade. Essa é a regra. Yuri está cada vez mais confusa. Um ruído abafado. E sua máscara de silêncio cai no chão, partindo-se ao meio. E esse é seu rosto. Ela levanta as mãos para cobrir o próprio rosto, num movimento instintivo. Seu oponente aproveita a oportunidade e atinge com um soco seu abdome desprotegido, erguendo seu corpo e atirando-o com tanta força no chão que Yuri perde os sentidos. O invasor olha para o mosaico no chão com desdém, soltando um riso de deboche. O grito produz uma onda de energia que lembra o impacto de um meteorito, destruindo o piso do observatório até o mapa zodiacal desaparecer numa nuvem de pó. O Santos de Atena Parte 2 O homem acorda de sua soneca com um chute que o lança a mais de 10 degraus escada abaixo. Levanta, cara! Nossa, essa doeu! Ah, eu não estava dormindo tão bem. Uma pausa. Seu tom de voz muda completamente ao perceber quem o acordou. Ai, 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 ai! Quantas vezes eu tenho que acordar vocês? Parecem macacos. Diz, sem cerimônia, o garoto japonês de corpo delgado. Ah, boa noite, cê! Responde o homem na escada, enquanto sacode rapidamente seus dois colegas que também cochilavam. Os três vestem armadura de couro, um uniforme de soldados defensores do santuário de Atena. Se frequentasse a escola, Seiya estaria cursando o ginásio. O aspecto franzino e seus menos de 1,70m de altura não lembram em nada os imponentes e musculosos lutadores profissionais. Seus cabelos formam ondas que dão impressão de intenso dinamismo e seu olhar penetrante transborda aquela energia típica dos jovens. Com seu traje e protetores de couro, parece pronto para uma festa à fantasia. Ô moçada, vocês só aguardam a noturna. Tem que vigiar o santuário sem dormir. Claro, senhor, a gente sabe! Então por que ficam cochilando? Continua o garoto. Vocês andam muito moles. Não é porque está tudo em paz que nunca mais vai aparecer um inimigo. Seiya fala com autoridade, como se fosse um sargento comandando sua tropa. É por essas e outras que vocês nunca deixam de ser soldados rasos. Completa ao se afastar do grupo, deixando para trás os soldados, assustados até o último fio de cabelos. Se bem que, esta noite de verão está mesmo perfeita para uma soneca. Seiya também está em serviço, mas sua vigilância é solitária. Foi muito azar ter sido escalado para a patrulha noturna neste calor. Talvez tivesse sido melhor aceitar o convite de Shum. Com certeza seria divertido passear em Atenas. Mas, assistir uma peça de teatro fedendo de tão velha? Que graça o Shum ver nisso! Parecendo se esquecer da bronca que deu nos soldados ainda há pouco, Seiya solta um bocejo, sossegado e tranquilo. No céu, uma imensidão de estrelas. Este sempre foi o santuário de Atena. Os doze templos da abóbada celeste compõem uma trilha íngreme ao redor da montanha rochosa. São as chamadas casas zodiacais. Áries, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Esse caminho tortuoso leva à sala do mestre e ao templo de Atena, o mais sagrado de todos. O Odeon fica ao pé da montanha, ao lado de outras construções comuns, como casas e a torre do relógio. Assim como acontece em Delfos, famosa por seu oráculo, a cidade parece se erguer em torno do monumento sagrado. Neste mesmo espaço convivem diferentes estilos arquitetônicos, alguns de períodos separados por milênios. As ruínas de edificações antigas são testemunhas do uso contínuo desta região ao longo de muitas e muitas eras. Esta é a Sé dos Cavaleiros que defendem a Terra. Desde os mais antigos mitos e fábulas, Atena saiu sempre vencedora dos combates entre deuses em fúria. Todos os relatos dão conta de que a deusa guerreira nunca falhou em sua luta pela defesa da paz. E em nenhuma ocasião, o santuário caiu diante de forças maléficas. Seiya interrompe abruptamente sua caminhada vigilante. Mas que sensação é essa? Um pressentimento desagradável. O jovem volta a seu olhar na direção do Observatório Celeste, no cume da montanha. Os gritos pegam Seiya de surpresa. Mas o quê? Alarmado, ele sobe as escadas o mais rápido que pode, pulando quatro ou cinco degraus a cada passo. Um odor penetrante e espesso de sangue faz com que prenda a respiração por um instante. O cheiro é tão forte que parece vir de sua própria boca. Mais um rato. Diz uma voz vindo das sombras, enquanto são atirados na direção de Seiya os pobres coitados responsáveis pelos perros horripilantes. Esses são os... O primeiro tem todos os ossos em pedaços, aparentemente esmagados por uma força devastadora. O segundo está todo perfurado, cada centímetro de seu corpo atravessado por agulhas. O terceiro é um cadáver desfigurado, com a pele arrancada como a casca de uma romã. São os três guardas que há pouco cochilavam. Mortos. Soldados de Atena. Derrotados em seu santuário. Quem está aí? Grita Seiya na direção dos inimigos, até agora ocultos nas sombras. Só então consegue enxergar dois dos invasores que ousaram sujar de sangue a região sagrada. Ágrios. A força brutal. Apresenta-se com uma voz grossa o gigante de dois metros e meio, tão grande que chega a encobrir as estrelas. Toas, o relâmpago Celery. Diz o outro. Também alto, mas não como o primeiro. Eu sou o Palas, o parvo. A terceira voz é esganiçada e a mais aterrorizante de todas. Seiya engole seco diante da última criatura a ser revelada pela luz das estrelas. Trata-se de um demônio. Palas tem os braços desproporcionalmente compridos e costas curvadas como as dos corcundas em fábulas europeias. O torso distorcido está tão dobrado para a frente que o rosto minúsculo e esquelético fica na altura da cintura de ceia, fazendo com que a criatura lance seu olhar doentio de baixo para cima. Essa armadura... Balbucia Ceia. Eis o traje de Adamas. A armadura da Graterra que protege os chicas. Responde Palas, abrindo ameaçadoramente os braços compridos como os de uma aranha. É a armadura de diamante, que também poderia ser chamada de armadura de cristal. Um traje composto de polígonos de cristal com um brilho hipnotizante. Ceia percebe que os outros dois invasores vestem a mesma armadura. Os gigas? Pergunta ao garoto perplexo. Mas... o que são os gigas? A ignorância de Ceia a respeito dos gigas provoca em Ágrios uma reação encolherizada. Atena! E os cavaleiros! Como ousam esquecer o nome dos gigas? Contém a Ceia, Ágrios! Mas... duas! Parece-me de certa forma inevitável. Continua o segundo gigante. Nós, os gigas, fomos aprisionados por Atena na gigantomaquia de tempos longínquos. Imagine quantas eras percorreu o mundo enquanto vagávamos por nosso cativeiro mortal. No vão entre Gaia e o Tártaro. Basta olhar para o céu. Até mesmo a estrela polar mudou de lugar desde que partimos. Inúmeros astros já extinguíram sua chama e se perderam no firmamento. Chega de bancar o poeta, tuas! Interrompe Palas, ao mesmo tempo em que aponta suas garras afiadas na direção de Ceia. Os dedos do monstro são absurdamente longos, muito maiores que os de uma pessoa e cada movimento produz um agudo som metálico gerado pelo atrito de uns com os outros. A armadura de diamante brilha num aterrorizante tom vermelho escuro, fazendo com que a mão da criatura se assemelhe a uma aranha venenosa. Você usou essas garras contra eles? Protesta o menino. Responde a criatura, soltando então um grito maníaco. Seia escapa por um triz da primeira investida de Palas, que chega a arranhar seu nariz e cortar alguns fios de seus cabelos. Sem a menor chance de se recompor, o garoto é quase imediatamente atingido por Agrius, que se atira contra ele como uma fera gigantesca, lançando-o ao ar. O corpo de Seia cai no chão com força. Que força incrível ter esse Agrius, e pensar que ele só me pegou de raspão. Vejo que suportou bem o ataque. Você parece ser um pouco menos molenga que esses mortos aí no chão. Pode calar a boca, grandalhão. Responde Seia, enquanto se levanta com um olhar de deboche. Você não está me comparando com meros soldados rasos, né? Ah, seu macaquinho. Seia! O bate-boca é interrompido por uma nova voz surgindo na noite. Kiki? É você? Um garoto de cabelos curtos e eriçados olha os invasores com a expressão assustada. Deve ser uns cinco anos mais novo que Seia. Suas sobrancelhas foram raspadas, talvez por algum significado cerimonial, e em seu lugar há um desenho curioso e peculiar. Eu vim porque senti presença suspeitas. Quem são esses caras? Seu rosto parece combinar a originalidade de diversos povos. Podendo ser considerado tanto oriental, quanto ocidental. Em japonês, o nome Kiki quer dizer demônio honrado. Incrivelmente o menino paira no ar, sem qualquer apoio, depois de ter surgido do nada no céu. Ah, teletransporte. Esse tampinha é paranormal. Nem precisa dizer, Seia. Use minha telecinese. Grita Kiki antes que o amigo possa falar qualquer coisa. Nesse instante, uma espécie de baú rompe o espaço. Surgindo numa esfera de luz sobre a cabeça de Seia. A claridade faz com que os gigas cubram seus olhos ofuscados. É uma caixa feita de bronze, decorada com imagens de um cavalo alado em baixo relevo. De sua tampa entreaberta, escapa um brilho ainda mais forte. Os invasores assistem estupefatos à aparição no céu de uma enorme estátua na forma de um cavalo alado, coberta por uma aura flamejante de raios azuis e brancos. Um verdadeiro legado da era dos mitos. A prova da existência dos cavaleiros. A mais poderosa fonte de energia do mundo. Com isso, a estátua ganha vida e relincha. Atendendo ao chamado de Seia para então se dividir em várias partes que aderem ao corpo do rapaz. Cabeça, ombros, peito, braços, cinturão, pernas. O gigantesco corpo de Ágrios é atirado contra a montanha. No impacto tão poderoso que por pouco não abre uma fenda na rocha. Ele tosse e comprime o abdômen com força entre os braços, tentando impedir que o conteúdo de seu estômago seja regurgitado. Não é possível! Um soco invisível! Eu não disse grandalhão! Nem o melhor praticante de luta ou arte marcial, seja karatê, boxe ou muay thai, é capaz de derrotar numa única investida um oponente que tenha o triplo do seu peso. Mas Seia é diferente. Ele domina a luta de Atena. Quando seu punho cortou o vazio, passando bem perto da cabeça de Ágrios, o movimento enviou uma onda de choque, sinal de que o soco fora desferido a uma velocidade superior à do som. O golpe prova que ele é um guerreiro escolhido pelas constelações espalhadas pela abóbada celeste. Ah, é assim! É assim, moleque! Ágrios se levanta furioso, expulsando com força o ar dos pulmões. Apesar da queda, ele está inteiro. Na verdade, seus músculos parecem ter se expandido e seu corpo crescido ainda mais. Você é um cavaleiro! Seia! Meu nome é Seia da constelação de Pegasus! Esse é um jovem de poder lendário. Sua força vem da estátua de Pegasus, que sai de sua caixa dourada e se rompe em pedaços para formar uma impenetrável armadura protetora. As asas do cavalo se dobram magistralmente, como um leque, encaixando-se em suas costas. Sua cabeça toma a forma de um elmo, e seu corpo se transforma num escudo peitoral. O que era o pescoço do animal agora cobre o braço direito de Seia, enquanto a cauda adere ao braço esquerdo e o peito é um cinturão. As patas dianteiras e traseiras se mesclam de forma complexa, protegendo as pernas do jovem, das unhas, dos pés até os quadris. A poeira estelar se espalha, cintilando no ar. O traje celestial de Seia está completo. É sua armadura sagrada, permitida apenas aos cavaleiros escolhidos por Atena. É bom que vocês saibam! Grita o garoto. Eu estou muito bravo! O traje branco azulado de Pegasus provoca em Seia uma explosão de energia. Meteoro de Pegasus! Como? Os punhos se multiplicaram? Pergunta-se a besta enquanto fachos de luz se espalham por todos os lados. De repente, um ruído abafado interrompe o golpe supersônico de punho de Seia. O movimento é contido pela armadura de toas, o relâmpago Celery, que até então se limitava a assistir à luta. Esfria a cabeça, Agrius! Diz o segundo gigante, colocando-se diante de Seia. Você nem percebe como esse ataque é limitado. Punhos multiplicados? Que nada! A mim pareceu que cada soco se arrastava como uma lesma. Como esse cara pode ser tão veloz? Seia está surpreso e confuso. Toas fora capaz de repelir todo o fluxo de golpes e ainda segurar seu punho. É verdade que não se deve subestimar o poder de um cavaleiro em seu traje sagrado. Continua Toas, apertando com mais força ainda o punho do garoto. Você vai ver uma coisa, moleque! Analise bem a situação. Provoca a palas. Você acha que um cavaleiro tem chance contra nós três? Droga! Seia está cercado. Os três gigas começam a exercer uma pressão invisível, que faz com que Kiki perca a concentração e caia tudo no chão. O que foi? O que foi essa telepatia? Antes de conseguir se recompor, o menino assiste perplexo à chegada de mais um invasor, que aparece trazendo nos ombros Yuri de sextante, desmaiada. Senhorita! Yuri! Reconhece a garota por seu cabelo prateado e a túnica escarlate dos oficiais do santuário, mas ela está inconsciente e não reage à menção do seu nome. Seiya não entende porque não detectou de antemão a presença deste quarto inimigo. É realmente difícil de acreditar. Somente se tivesse uma força avassaladora, alguém conseguiria se aproximar de um cavaleiro sem ser percebido. O novo invasor desaparece logo em seguida, rápida e silenciosamente, levando Yuri consigo. Sumiu! Mas como? Seiya não sabe o que pensar. Bom, agora Agrios, Alas, a nossa brincadeira fica por aqui. Esqueceram-se do nosso objetivo original? Saco! Tem razão! Os gigantes recolhem seus punhos para a grande surpresa de Seiya. Moleque! Vai ter volta! Você escapou desta vez, mas por pouco tempo. Agrios e Pallas se cobrem novamente de sombras e desaparecem na noite. Toa se detém por mais alguns segundos. Seiya de Pegasus, vamos deixar que você viva para que leve o nosso nome a Atena. Diz. Diga a ela que vá a Cecília se quiser a menina de volta. Nós, os gigas, estaremos lá. Nós, a descendência dos deuses antigos, nascidos da Gran Terra, aprisionados nas profundezas do vazio fantasma. Com isso, a imagem do último invasor penetra a escuridão para sumir completamente. Mas que droga! O que vocês... A voz de Seiya ecoa em vão. Não há mais sinal algum dos inimigos. O garoto parece despertar de um pesadelo. Não fosse pelos cadáveres dos soldados rasos e pelo odor hostil deixado pelas criaturas, poderia jurar que nada daquilo tinha acontecido. Gigas, das profundezas do vazio fantasma. Os Santos de Atena. Parte 3. A sala do mestre fica logo na entrada do templo de Atena, além das doze casas odiacais. O mestre é o líder supremo dos cavaleiros, o servo mais importante de Atena. A senhorita Yuri foi sequestrada? Shun voltou ao santuário logo após a confusão no teatro de Atena. da Acrópole, apresentando-se imediatamente com sua armadura de Andrômeda. O traje tem um brilho cor-de-rosa que lembra mais um vestido de donzela do que a armadura de um guerreiro. Droga! Eu estava lá e não pude fazer nada! Seiya acerra os punhos, inconformado por ter deixado os inimigos escaparem. Ele também está vestido com seu traje celestial, que é essencialmente um uniforme de combate. O fato de os cavaleiros estarem usando suas armaduras significa que esta é uma reunião de guerra. Senhor Nicol, o senhor está ferido? Está tudo bem comigo. Foi mais um susto. O ataque me pegou de surpresa. Assim como Shun e Seiya, Nicol é um cavaleiro de Atena. A sala do mestre é cercada por colunas dóricas e adornada com costinas. No centro do recinto, existe um patamar mais alto, coberto por um tapete, onde fica o assento do mestre. Mas não tem ninguém sentado ali. O cargo do mestre está vago. Nicol, chefe dos oficiantes, é quem tem cuidado da administração do santuário. Você, leitor, saberia dizer quantas constelações existem no céu? Segundo os astrônomos, são 88. Mas esse não é um fator absoluto. Cientificamente falando, assim como não existe uma opinião predominante sobre a descrição de cada constelação. Na verdade, o número 88 foi uma padronização adotada pela União Astronômica Internacional em sua Assembleia Geral de 1930 e se baseia no modelo do astrônomo clássico Ptolomeu. Essa contagem oficial mantém aquilo que já era conhecido das civilizações antigas, ao mesmo tempo que acrescenta descobertas mais recentes, especialmente no que diz respeito às constelações meridionais. De qualquer forma, não faz muito sentido usar esse dado para contar a história das armaduras, uma tradição que remonta à Era dos Deuses. Uma pessoa se torna um cavaleiro ao ser escolhida como representante de uma constelação específica. O tempo todo, esses guerreiros enfrentam batalhas mortais para proteger nosso mundo do mal. Quando sua própria força não é suficiente, eles recorrem à graça divina através de suas armaduras sagradas. Por isso, cada cavaleiro tem sua própria constelação padroeira, seja ela boreal, austral ou zodiacal. Teoricamente, seriam 24, 48 e 12 de cada tipo, respectivamente. Existem três gerações entre os cavaleiros, ouro, prata e bronze. Os cavaleiros de ouro estão acima de todos os outros e são representados pelas 12 casas zodiacais, as constelações da astrologia, que também representam os signos, como Aries, Touro e Gêmeos. Os cavaleiros de prata são os próximos na ordem hierárquica, seguindo dos cavaleiros de bronze. Ainda mais baixo estão os soldados rasos. O mestre é responsável pelo comando de todos esses níveis, portanto, é sempre um cavaleiro de ouro, geralmente escolhido por seu antecessor no cargo. Já os oficiantes podem ser cavaleiros de prata ou de bronze. Suas responsabilidades incluem prever a trajetória das estrelas, monitorar sinais de atividade maligna, registrar a história e transmitir o legado dos segredos místicos do santuário para gerações futuras. Alguns acreditam que existem 24 cavaleiros de bronze e 48 cavaleiros de prata, mas, com exceção dos 12 cavaleiros de ouro, não se sabe exatamente quantos são os guerreiros de cada estirpe. Aparentemente, nem mesmo os mestres conhecem o número total de trajes sagrados existentes. O histórico do santuário, cujos dados são relativamente novos, também não oferecem uma resposta exata. Segundo um relato recente, a quantidade máxima possível de guerreiros sagrados seria 78. Em outro registro, esse número pula para 88. Há quem diga que os astrônomos se basearam de alguma forma indireta nessa anotação para estabelecer a contagem oficial de constelações, mas não existem provas. Além disso, essas teorias se contradizem. Por exemplo, sabe que se existiu até muito pouco tempo atrás um cavaleiro de Cébero. Embora essa constelação não esteja na lista oficial dos astrônomos, o único ponto em comum entre as diferentes versões é a crença de que em nenhum momento todas as armaduras foram utilizadas simultaneamente. Também não podemos nos esquecer de que o universo não é algo estático. O mapa celeste está em constante transformação. Muitas estrelas se incendeiam e se perdem como novas e nem mesmo a estrela polar permanece imóvel num período de milhões ou mesmo milhares de anos. Todas as pessoas nascem e morrem sob o destino das estrelas. O firmamento e o mundo em que vivemos refletem um ao outro. Se o mundo muda, mudam as estrelas e seu desenho no céu. Ou seja, mudam as constelações que determinam os trajes sagrados. Com isso, a própria natureza das armaduras dos cavaleiros é mutante e os guerreiros sagrados sabem disso. Apesar de tudo isso, o número 88 se tornou a resposta padrão para a quantidade de constelações e cavaleiros existente. Mas nos dias de hoje, período em que se passa a nossa história, não existe nem mesmo a metade desses guerreiros com Atena na Terra. Pelo que o C está dizendo, pode haver uma relação entre a pessoa que me atacou no teatro e os invasores que sequestraram Yuri. Diz Nicole que ainda sente alguma dor e por isso vez por outra comprime os músculos do rosto. Mas você é um cavaleiro de prata. Como fica uma desvantagem? Seia. Nem sei o que dizer. Nicole ainda está confuso e envergonhado. Sinto muito. Por Yuri também. Yuri é uma amazona de bronze, equiparando-se a Shun em hierarquia e poder de combate, mesmo sendo mulher. Como demonstrado no golpe que Seia acertou em Ágrios, a essência divina das técnicas de luta dos guerreiros sagrados não tem relação alguma com força bruta ou capacidade muscular. O que está acontecendo? Qual o objetivo desses inimigos? Pelo menos nada aconteceu com nossa Atena. Felizmente. Como você pode dizer a palavra felizmente numa hora dessas, Nicole? A voz suave inunda a sala com uma carga de afeto e bondade. As cortinas se abrem, revelando a figura de uma menina moça. É a deusa da guerra e da sabedoria, a eterna virgem. Zeus, Deus dos céus, Poseidon, Senhor dos mares, Hades, Mestre do inferno, Atena, Protetora da Terra. Com poder equiparado ao dessas três entidades supremas, Atena, Nicole dobra o joelho na reverência que se acostumou há muito a fazer. Não se pode falar em algo feliz quando a vida de um dos meus amados cavaleiros está em perigo. Continua Atena mantendo uma postura altiva. A figura feminina da deusa é de uma beleza singular. Aparenta mais ou menos a mesma idade de seia e chum. Tem longos cabelos castanhos na altura da cintura e veste um gracioso vestido branco. Não é nada diferente de uma garota comum, mesmo considerando sua extraordinária beleza. Foram palavras impensadas. Perdoem, Atena. Desculpa-se, Nicole, curvando-se ainda mais. Não se culpe. Por favor, levante a cabeça. A deusa transmite sua autoridade no modo como estende a mão a Nicole, um homem aparentemente muito mais velho que ela, o que não poderia estar mais distante da realidade como se sabe. Os gigas. Sim, eu já sei. Sua voz envolvente também transmite uma característica divina, manifestando sua vontade de deusa a cada palavra pronunciada. Afinal, a jovem é a própria Atena, a encarnação dessa divindade nos dias de hoje. Quem são esses tais gigas? São gigantes das fábulas gregas, Seiya. Responde Nicole. Ah, fábulas. Qualquer dia você vem comigo até a biblioteca para aprender a história da criação do céu e da terra. Ah, acho que não vai rolar. Responde Seiya, tocando o próprio rosto num gesto muito constrangido. Os gigas são a própria origem da etimologia da palavra gigante. Explica Nicole com sua paciência inabalável. Gigantes como os das histórias para as crianças? Tudo bem que os caras que vieram aqui eram grandes, mas dizer que são gigantes é exagero. Deixa-me contar a história dos gigas. Continua Nicole como se fosse um professor. Ela começa na longíqua era dos deuses, algum tempo depois do surgimento dos cavaleiros e de sua primeira luta, a batalha contra o exército de Poseidon travado nas terras de Ática. Na sala agora se ouve apenas a voz de Nicole enquanto os outros escutam com atenção. Foi nessa época que os gigas declararam guerra contra os cavaleiros com o objetivo de dominar o mundo. Esses antigos deuses malignos eram a diferença das entidades olímpicas como Poseidon e Hades. chamavam-se a si mesmos de Filhos da Grande Terra e se protegiam com a armadura de Adamas, material ainda mais resistente que o oricalco. Eram seres dotados de uma força avassaladora e a batalha entre eles e os cavaleiros teve proporções épicas. Nossa vitória foi conquistada com muito custo e apenas graças à presença da própria Atena nos campos de batalha quase nenhum cavaleiro sobreviveu. Nem consigo imaginar uma guerra tão difícil. Mesmo tendo saído vencedora, Atena não pode destruir os seres malignos que eram deuses, portanto, imortais. Ela não teve escolha se não exilá-los nas profundezas além do Tártaro para que sua vontade diabólica jamais invadisse Gaia novamente. Essa é a história da Gigantomaquia. Gigantomaquia? É o nome da guerra contra os Gigas na mitologia. Responde Nicole solenemente. Segundo o historiador grego Apolodoro, durante a Gigantomaquia, Atena atirou sobre os Gigas o Monte Etna que fica na Sicília para aprisioná-los. Peraí, você disse Sicília? Pergunta ceia. Atena? Os invasores do santuário? Esses Gigas? Eles disseram que estavam levando a Yuri para Sicília? Mas eu não entendo. Neste momento, a voz da deusa carrega o peso de sua dor pelo que pode estar acontecendo a Yuri. Por que não me atacaram diretamente? Estamos todos preocupados com a segurança de Yuri. Mas antes de qualquer coisa, precisamos descobrir por que os Gigas estão de volta justo agora. Eles que estavam aprisionados desde tempos imemoriais. Vamos até a Sicília. Diz Atena em um tom subitamente confiante. Você quer ir pessoalmente, deusa? Nunca permitiremos uma coisa dessas. Ah, Nicole. A voz da jovem transborda com paixão. Fico feliz que você se preocupe comigo, mas não posso abandonar meus cavaleiros. Que espécie de mãe deixaria seus filhos para trás? A imagem da garota se referindo aos guerreiros sagrados como seus filhos é muito poética e demonstra sua inabalável determinação em protegê-los. Uma deusa disposta a lutar por aqueles que ama. É o seguinte! O tom mais alto de Ceia interrompe o momento solene. Ainda não saquei qual é a desses Gigas aí, mas não dá pra ficar sentado aqui sabendo exatamente onde os caras estão. Eu vou até lá! Eu também! Concorda Shun. Ainda temendo pela segurança de Atena, Nicole decide tomar as rédeas da situação usando sua autoridade como mestre interino. Então vão os dois. E com isso, a missão é oficialmente transferida a Ceia e Shun. Primeiro passo é investigar as forças inimigas. Acrescenta Nicole. Só então submeteremos a decisão ao juízo de Atena. Mas... Já está tudo decidido e providenciado, senhora. Completa, ignorando a tentativa de protesto da deusa. Cheguei! Uma voz estridente do lado de fora. Kiki se junta aos outros na sala do mestre. Bom trabalho, Kiki. Caramba! Nossa senhora Nicole! Você gosta de abusar da gente, né? Diz o menino em seu tom infantil e animado. Tudo bem que a Cecília fica a mera uns 800 quilômetros daqui. Mas é que deu um trabalho danado ter que atravessar o mar iônico e a península italiana duas vezes. Você já foi e voltou de Cecília, Kiki? É, pois é. Kiki lança uma piscadela para a ceia. Você parece estar muito bem. Diz Nicole sorrindo. Tem energia de sobra para reclamar. O teletransporte provoca um enorme cansaço espiritual, especialmente em uma jornada de ida e volta sem descanso como essa. Eu pedi a Kiki que trouxesse um guia de lá. Explica Nicole. Eu vou contar um segredinho pra vocês. Teleportar alguém cansa duas vezes mais. Kiki não para de tagarelar sentando-se no chão. Hum, guia? Ceia ainda está bastante confuso. Vocês vão precisar de alguém para mostrar o caminho. A resposta é dada por uma nova voz. Cecília é a maior ilha do Mediterrâneo. Você não quer ficar perdido por lá, né, Ceia? O garoto recém-chegado fala com ironia e dá um tapinha no ombro de Ceia demonstrando intimidade. Mas o cavaleiro de Pegasus parece não ter a menor ideia de quem se trata. O estranho é uns 10 centímetros mais alto que ele e aparenta ser dois ou três anos mais velho. Tem uma tatuagem no braço e usa roupas esfarrapadas que poderiam pertencer a um menino de rua. Seu cabelo comprido e tingido de prateado está penteado para trás fazendo com que sua expressão lembre-a de um lobo. Quem é você? Ha ha! Não faz essa cara feia. Você continuou igualzinho a quando era moleque. Já vem querendo arrumar briga logo de cara. O jovem caçou a de Ceia num tom amigável e nitidamente saudoso. Quando eu era moleque? Ei! Você amei! A constatação faz com que Ceia, Shun e até mesmo Athena voltem no tempo por alguns instantes. A presença do amigo de infância traz lembranças antigas que iluminam e transformam o rosto de todos. A encarnação da deusa tão imponente até a pouco parecem se tornar a garotinha de poucos anos atrás. É você mesmo, você continuou o mesmo Ceia. E você, Shun, nossa, como você era chorão e... O jovem de cabelos prateados fica mais sério ao se virar na direção de Athena. É um enorme prazer reencontrá-la, Senhorita Saori. Os Cavaleiros do Zodíaco Gigantomaquia A História de May. Capítulo 1 Os Cavaleiros de Atena Conta com as vozes de Bonifácio Gonçalves como narrador 1 Marcos Mirai como narrador 2 Antônio Corrigiari como Ceia de Pegaso Pedro Yoshiaki como Shun de Andrômeda Matheus Azevedo como Nicole Kenzo Kozonoi como May Ana Paula Markewicz como Saori Hugo Silva como Kiki Lucas Sagista como Palas Diego Piana como Encélado Márcio Oliveira como Toas Mestre Jordison como Agrios Ana Azolini como Yuri de Sestante Vozes adicionais Guilherme Santos e San Michel Direção Lucas Sagista e Marcos Mirai Tradução Alberto Tihiro Suzuki Edição de áudio e sonoplastia Diego Piana Encerramento Paulo Piazza Essa é uma produção do Grupo Quartel Canvete Dio Hino Roth 2 2 2 2 3 2 3 5 2 Amém.